Se vocês já acharam que já viram de tudo na grande São Paulo, na cidade de São Paulo, vocês vão ficar admirados, vocês vão ver agora. É comum, nos cruzamentos, você ver pessoas jogar bola, jogar limão, jogar um monte de coisas. O que você vai ver, o que o cara vai jogar agora, não é pepeca, não é bola, não é nada de plástico, não. Mas vamos chegar no semáforo agora, você vai ver o que é que o cara tá jogando, gente. O cara, ele tá nada mais, nada menos, com quatro coisas na mão, melhor, três peças na mão. Cada um mais perigoso que o outro. E quando o trânsito para, o cara entra no trânsito e começa a jogar as coisas. Não, você vai ver. Eu pensei que já tinha visto de tudo. Mas você vai ficar admirado, o que você vai ver agora junto comigo. O que é que o cara vai jogar quando o trânsito parar. Vamos chegar lá, vamos ver o que vai acontecer. Olha, nós estamos aqui. em Osasco, a gente vê tanta coisa aqui, né? A primeira vez que eu tô vendo, malabarismo, mas com um facão, e é facão de verdade. Bate um amigo lá de Buenos Aires, ele veio aqui fazer essa demonstração, e nós estamos passando aqui de Marcos do Lá, nós pegamos isso aqui pra vocês verem o que é que a gente encontra aqui em São Paulo. É maravilhoso, tá ele, tá a esposa dele, hein? Qual o seu nome, meu irmão? Leonel. Leonel, Leonel, amigão nosso, lá da nossa gloriosa Argentina. Olha como você fez isso, né? Meu Deus, o que esse homem vai fazer? Olha, olha o que esse homem vai fazer. Olha, ele tá jogando um facão. Se ele erra, aquele facão, se ele pega, se o facão pega no braço, era uma vez, olha. Olha, você viu, ó. Porque até então, olha, e é facão de verdade, não é plástico não. Aí ele pega o facão, olha, olha. Olha, gente, isso é. Olha. Pra vocês verem, ó, pra vocês verem, que não é faca de plástico não, olha lá. É faca de metal mesmo, olha. Agora o trânsito vai abrir, o pessoal, aí ele vai pegar um troco, né? Olha lá, olha, bate no facão. É porque o plástico aí todo mundo conhece, né? O plástico aí todo mundo faz, né? O plástico ali é fácil. Agora o facão é mais difícil. Ah, perigoso, né? Lógicamente pode cortar. É, tô vendo. Deixa eu voltar um jovem mais pra pegar bem tua mão. É verdade que corta. É verdade que corta. É, rapaz, dá pra perceber. Tá bem o corte na mão e o facão do cara tem corte mesmo, ó. Pra você ter uma noção, eu tô passando a mão ali, ó, e é aço mesmo. É aço mesmo. Espera só um pouquinho, deixa eu ver. Tá com ferro. Olha, eu tô aqui com o Leonel. Então, se vocês perceberem, por exemplo, olha, é um facão mesmo de verdade. Aqui, ó, sou eu que tô pegando aqui, olha. Não é mamata, não. Tá, eu sou eu que tô pegando. Pra vocês aí seguidores do site, aqui, ó. Eu peguei e ele fez o barulho, eu vi que é facão mesmo. Ele abandonou o plástico ali, ó. Esse aqui é o plástico. Todo mundo usa o plástico. E o Leonel é o único diferente, ele usa o facão. E o Leonel é o plástico ali, ó. Do centro de Osasco. Planeta Montextrema, mas também estivemos aqui. E aí E aí E aí Obrigado.